Oi gente, tudo bem com vocês? Vou saindo aqui de casa agora, né? Eu tô indo para o Brejeirão. Vamos descobrir comigo o que é o Brejeirão. Aqui na minha rua. Aqui tá meu coleguinha. Bora colega. Cadê ele? É o Pretão. Eu chamo ele de Pretão. Bora Pretão. Ele gosta de me seguir, pessoal. É um cachorrinho aqui da rua. Mas ele sempre me segue, né? Quando eu vou para a padaria, ele vai e me deixa lá. Bom, pessoal. Eu tô indo ali no supermercado do meu primo, que é o Mercadinho Sousa. E hoje é a inauguração do verdurão dele, né? E o verdurão dele é um tipo assim, tipo quitanda, né? Vai servir de inspiração para muita gente que quer botar um negocinho próprio, né? Eu vou levar vocês lá comigo. Pessoal, sabe por que o nome é Brejeirão? Porque o meu primo é Brejeirão, né? Eu sou Brejeirão, nós somos tudo do Brejeirão. Aí, pessoal. Lá tem animação. Muita coisa boa. Eu vou mostrar tudo para vocês. Não sai daí. Vamos comigo. Gente, eu tive que tirar o volume, porque estava tendo música e dar direitos autorais. Que é o sexto ouvinte de camisa branca, ó. Ele é o do carro de som, ele fica anunciando os preços e a música tocando. Então, essa parte de baixo, ó, é o Mercado. E aqui na esquina é o verdurão, né? Que está sendo inaugurado hoje. Gente, muita coisa, viu? Eles capricharam. Daí, a gente tinha muita mercadoria no depósito. Muita mercadoria lá no supermercado. Mas não estava dando tempo deles repor aí as mercadorias, né? Muita coisa para fazer, muita gente para atender. Muito cheio direto. Eu gravei só um pouquinho para vocês. Mas aí vai durar o dia todo. Até oito horas da noite, essa inauguração. E muita gente mesmo, de verdade. Lotado de coisa. Temos macaxeira. Macaxeira, você compra aqui só R$ 2,00 por quilo. R$ 2,00. R$ 2,00. Vai dar para a sua. Quem quiser abacaxi, porra. Vai dar abacaxi. Abobras no verde. R$ 2,00. é um de grande e tem que tomar gozo aqui, qual é a arte uma economia, tem que ser real? o que é que eu vou, se eu vou? o que é que eu vou? eu sei que é a fila Música 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 Coentro, coentro verde Música Bom dia, eu estou cheio de quatro. A gente já tem quero. Música na organização de Clarinha da Água Nós do mundo já sabe, então participem desta quarta feira Na super e na plaza do hot food de André Gerão, na rua Santa Oi amor Oi amor Oi Comprar frutas daqui a pouco Que delícia Que delícia É isso mesmo, hoje geração Artificou que um beijão pra você E não esquece que nós temos aqui Aqui pessoal, eles já vendiam verdura aqui dentro do mercado Feijão Feijão no saco aqui pra pessoa escolher qual que quer Olha que lindo esse feijão Milho Oi Laércio Aqui eles já vendiam aqui né Fruta Abóbora Essas abóboras São lá da roça As bananas também Aí Aqui é dentro do supermercado Só que agora eles expandiram um pouquinho pra lá né Olha os abacaxi bonitos E você tá Né? Tá tudo que você quer sugar ela É? É 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 O que é isso? E aí, pessoal, eu vim pegar aqui na cozinha, né, aqui do meu tio, eu vim pegar aqui os bolinhos de saia, tá um pouquinho escuro aqui porque a luz tá apagada, mas dá pra vocês verem, ó, os bolinhos de saia, lá tá nossa padaria. Aqui tem cem bolinhos nessa caixa, pessoal, e eu vou levar uma parte aqui nessa vasilha. Ó, gente, os bolinhos da estrela da manhã não poderiam faltar, né, na inauguração do Brejeirão. Meu primo encomendou cem bolinhos. Ó, pessoal, foi muita chuva por aqui, viu? Tanta chuva. Aqui, ó, tá tudo alagado. Riachinho começando a correr aqui, ó, água bem branquinha, ó. Vê que maravilha, pessoal. Aqui é a nascente do riacho, pessoal. Começa por aqui. Daqui mais pra cima um pouco. Mais tarde, se der tempo, eu vou mostrar o riacho a vocês. Ó, que lindeza, pessoal. E hoje, pessoal, eu vou entrar aqui dentro da roça de abóbora, né? Meu primo disse, pode entrar e filma lá as abóbora. Vou mostrar pra vocês. Muita coisa linda, viu? Olha que coisa mais linda, pessoal. Maior lindeza, ó. Ó. Minha casinha ali. Os oi querendo entrar, ó. É muito lindo, pessoal. É, assim, de uma lindeza. Da gente ficar, assim, admirado. Encher os olhos, sabe? Tem umas que são maiores. Outras menores. Olha que lindeza. Olha. Que coisa mais linda no mundo. Olha que lindona. As coisas de Deus são tão perfeitas, pessoal. Tão perfeitas, né? Porque cada uma tem a sua beleza, né? Olha. Cada uma é diferente. Cada uma tem a sua beleza. Eu vou mostrar umas ali pra vocês, que é a coisa mais linda. Vocês vão ficar admirada. Olha. Vou mandar a Clérin guardar uma especialmente pra mim. Uma madura. Pra o angu que eu vou fazer de milho. De milho novo, pessoal. Que a gente chama Mizarulha. Agora, olha que lindeza. O tamanho dessa daqui nas pedras. Olha que lindona. Minha gente, na câmera eu não mostro o tamanho que ela é, não. Mas olha pra vocês verem, ó. Presta atenção, ó. Ó. Dois palmas e ainda sobram. Acho que dá uns dois palmas e meio. Que linda, ó. Quer dizer, linda. Criando mais duas aqui. Outra aqui, ó. Até nas pedras, pessoal, ó. É isso que eu digo. Quando Deus quer abençoar, ó. E lá abençoa, cria até por cima das pedras. Olha que linda. Então, é uma da vista total. É abóbora que não dá nem pra eu dar a volta toda. Se não, eu vou cair que eu tô... Minha casa ali, ó. Minha casinha. Tá amarrado, viu? Tá amarrado. Lindo demais, né? Minha casa ali. Minha casa ali. Obrigado. Obrigado.